Fala meu povo, tudo bem com vocês? Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, como vocês viram no título, aproveitei uma promoção de base PowerStay. Gente, PowerStay por R$ 17,00. Onde já se viu um preço desse? Tive que aproveitar, infelizmente eu não consegui comprar mais porque muitas cores já estavam fora do estoque, já estava em falta e as cores que eu comprei em excesso aqui é uma das cores que eu uso e aproveitei, aproveitei esse preço maravilhoso que estava e comprei para o meu estoque. Vou abrir a caixinha aqui para vocês e vou mostrar. Não tem nada de mais, não tem nada de diferente assim, somente de promoção. Essa caixinha, essa comprinha aqui, esse open box aqui é somente das bases e da base compacta. Tem também cinco bases compactas que eu comprei, aquela três em um. Base, corretivo e pó, tudo de uma cor só. Vou abrir e vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, as bases. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver aqui. Eu comprei 10, 210Q, uma 130F e uma 120Q. Então, as 10, 210Q... O meu gatinho está entrando aqui na caixinha, gente. Não liga, não. A 10, 210Q refere-se ao bege médio, porque é uma das cores que mais sai também, né? Então, eu não vou abrir para mostrar tudo. Essa aqui já é 120. Essa aqui é a cor 120. E essa daqui... Foca, viu? Não está querendo focar. Aqui, é 210Q. Então, vamos contar comigo quantas bases eu peguei. Você já deve ter visto aí no título, né? Vai ser um vídeo bem curtinho, mas só para mostrar para vocês esse open box das bases. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze e doze. Então, foram 12 bases líquidas PowerStay. Dez delas são apenas 210, que é a cor 210, que refere-se ao bege médio. E essa daqui é a 210 da base compacta 3 em 1, que é base, corretivo, pó, tudo em 1, com FPS 15 e a mesma cor, bege médio, 210Q. Então, foram cinco. E a única coisa diferente que eu tirei para mim lá, gente, que estava em promoção, é esse mini de 30 gramas. Esse gel micelar de limpeza facial. Foi o único que eu vi lá em promoção também, pequenininho. Nunca tinha experimentado o gel ainda e vi que estava em promoção. Desse for bom, eu compro o grande. Então, eu vou experimentá-lo também. Então, é isso aqui, gente. Foi só um pedido de base líquida e pó compacto que estava lá em promoção. Olha o pó compacto, gente. Se eu não me engano, saiu para mim. Deixa eu dar uma olhada aqui na nota. Por cada um. Eu aqui não... Ah, R$19. E a base saiu para mim por... Então, gente, esse preço eu acho que foi o único do ano. Essa promoção foi muito boa. Veio em uma boa hora, porque é uma coisa que sempre sai, sempre vende. Sempre as pessoas estão indo atrás. Então, é uma oportunidade de estoque para adquirir lucro no futuro ou para uso pessoal, né? Então, é isso, pessoal. Vídeo curtinho. É apenas isso hoje. É só um open box rapidinho. Te espero no próximo vídeo. Deixa seu like. Vá para ver o que é pra mim? Eu imagino. E eu vou pagar juntas, vai para mim, pode importar muitas vidas. E é só um ovo, vai para mim, vai para pagar. Eu confio isso, mas eu vou fazer o que. Eu percebi o que eu tenho. Essa, essa, essa. Essa, 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 essa. Essa é essa. Essa é isso, essa. Essa. Obrigado.